A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu adicionar a bandeira tarifária vermelha patamar 2, a partir de hoje, no mês de outubro. Dessa forma, a conta de luz terá cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Isso representa aumento em relação ao mês de setembro, quando a bandeira era vermelha patamar 1. Bem, segundo a ANEEL, a bandeira patamar 2 foi acionada por dois fatores. O primeiro é pelo risco hidrológico, já que o nível de chuvas está muito abaixo do normal. O segundo motivo é pelo preço de referência da energia, que tem aumentado por conta da seca. Com a seca na região norte e sudeste do país, usinas hidrelétricas importantes estão gerando menos energia. Por isso, para atender aos horários de pico de consumo, é necessário acionar as usinas termoelétricas, que são mais caras. A última vez que o governo federal havia acionado a bandeira vermelha patamar 2 foi no mês de agosto de 2021. Bem, depois, em setembro do mesmo ano, a ANEEL criou a bandeira escassez hídrica, que é a mais cara de todas, para atender ao sistema elétrico nacional em situação severa de seca, que afetou a geração de energia pelas hidrelétricas daquele ano. A bandeira escassez hídrica ficou em vigor até abril de 2022, quando a ANEEL acionou a bandeira verde, que é sem cobrança adicional na conta de luz. Para este ano, o governo estuda outras possibilidades para contornar a situação crítica de geração de energia e a falta de chuva, que atinge a maior parte do país. Dentre elas, está a possibilidade do retorno do horário de verão. Bem, de acordo com um estudo feito pelo ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, se adotado, o horário de verão poderá representar uma economia de até 400 milhões de reais. No entanto, o governo ainda não definiu se teremos ou não o retorno do horário de verão neste ano.